Por que o nosso aluno troca o P pelo B, o T pelo D e o F pelo V? É isso que vamos te explicar nesse vídeo com algumas sugestões de atividades. Eu sou a professora Karine. E eu sou a professora Aline. E aqui no canal Alfabetize a gente compartilha conteúdo para descomplicar a alfabetização. No início da alfabetização, é comum as crianças trocarem o F pelo V, o P pelo B, o T pelo D. Isso porque quando a gente produz esse fonema, o ponto articulatório é o mesmo. Vejam, quando a gente faz o F e o V, a gente faz o mesmo ponto articulatório. Só que o que muda é uma consoante vibrar as cordas vocais e outra não. Então a gente tem uma consoante surda e uma sonora. Vamos ver aqui esse exemplo. O V, você pode inclusive colocar a mão e pedir para as crianças colocarem a mão aqui para sentirem. O V, já o F, não faz essa vibração. Então aqui a gente tem uma diferença desses dois fonemas. Mesma coisa no P e no B. E o B, o T e o D. Mesmo ponto articulatório. Mas o T e o D, tem essa vibração das cordas vocais. Então o que a gente vai fazer são propostas lúdicas com as crianças colocando esses fonemas em oposição. Para que elas percebam essa diferença. Então agora a gente separou aqui algumas atividades para você utilizar na sua sala de aula justamente fazendo essa oposição entre os fonemas. E a primeira atividade que nós podemos fazer é encontre o intruso. Então nós temos aqui as fichinhas com F, P, B, V. E nós vamos mostrar para a criança ou até mesmo reproduzir na lousa com o retroprojetor para que todo o grupo consiga observar. E ali então fazer exatamente esse reconhecimento e identificação. Então quem é o intruso na ficha do P? Então tem lá, pato, pipoca, bala, pipa, peixe. Então falando com as crianças ali fazendo a fonetização, qual que é o intruso? Então vamos identificar ali que provavelmente é o B da bala. Assim com as outras fichas também. Então como a Karine falou, sempre fazendo essa oposição dos fonemas para que eles possam ir reconhecendo. E o interessante também é utilizar letras móveis depois para formar essas palavras. Isso mesmo. Quanto atividade que é dentro desse contexto é o palavra pirata? E nós vamos colocar ali no quadro as atividades com o navio. E as crianças vão abrir as fichinhas e identificar quem que é o intruso aqui. Então vamos observando e falando com as crianças as palavras para que eles consigam identificar. Vassoura, farol, vovó e vulcão. Quem que é o intruso? Quem que é a palavra pirata? Ah, vai ser o farol. E aí vai colocar ali o chapéuzinho na atividade para que eles possam fazer esse reconhecimento. Pode fazer o registro depois dessas palavras no caderno. Destacando então ali a letra inicial, qual é a oposição, qual que é o intruso. Nessa próxima sugestão a gente pode colocar lá na lousa, se você tiver o alfabeto fonoarticulatório ou letras móveis, para fazer dois times, o time do B e o time do P, por exemplo. E a criança vai pegar a fichinha e identificar. A gente pode até fazer um sorteio na lata, pode distribuir entre os alunos. E observando e identificando qual é então ali a letra inicial. Então, Pato, vai ser em qual time? E pode ir lá colocar no time do P. Boné, qual vai ser o time? E fazer a relação. Observando então essas letras, podendo fazer o registro também depois. Outra sugestão para colocar em prática na sala de aula é através dessas fichas com imagens que nós podemos colocar lá no quadro, para que todas as crianças possam visualizar. E aí nós vamos então fazer a leitura para identificar qual que é a palavra em questão. Por exemplo, vaca e faca. E levar para a reflexão de que se mudar a primeira letrinha, vai também mudar o sentido da palavra. Então, se eu botar com V, vai ser uma palavra. Se eu usar o F, vai ser outra palavra. Então, olha, faca e vaca. Qual que vai ser a palavra que vai ficar aqui? Também fazer essa relação e o registro. E por último, com uma última dica de atividade bem rápida aqui, é aquela atividade que as crianças adoram do Mesh Mesh, onde nós entregamos ali as imagens, as figuras, para que eles possam fazer então a relação com os sons e poder formar a palavra completa. Então, ali ó, bolo, pipa, vaca, faca. E aí também identificar essas pequenas partes, as menores partes da palavra e poder ir formando a palavra completa. Então, nessa atividade nós vamos separar, obviamente, palavras que estejam dentro desse contexto dos pares mínimos que nós vamos trabalhar nessas questões de ortografia. Então, essas são algumas sugestões bem práticas que você pode colocar já em uso da sua sala de aula. E se gostou desse vídeo, curte, compartilha e te inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.